Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Fala aí turminha do quarto ano, aqui é o Pitch Eden novamente com vocês. Mais uma semana matando saudade com vocês, não? Fala aí pra mim, como é que vocês estão hoje? Vocês estão happy aqui ó? Tá todo mundo happy assim ó? É, tá todo mundo happy. Happy. Ou estão o que? Sede assim. Eu espero que estejam todo mundo happy, né? Porque hoje nós vamos começar mais uma aula top de inglês, não é não? Então, vamos pegar o nosso English Book pra nossa atividade de inglês. Mas aí, vocês lembram do que nós estamos estudando hoje? Aliás, durante esse período nós estamos estudando sobre o que? Sobre as clothes. Clothes. Sobre as roupas, o vestiário, não é não? Isso daqui ó. Estamos estudando sobre as clothes. E aí, gostaram do vídeo que vocês assistiram na última aula? Do teacher mostrando o guarda-roupa. Gostaram do guarda-roupa do teacher? Gostaram das roupas? Hein? Very good. Então, olha só, pessoal. Pra mim, saber, né? Pra você saber o que que você está usando. O que que eu pergunto? Como é que é a pergunta? Lembrem que isso vai cair na prova, tá bom? A pergunta que eu faço, o que que você está usando? Olha só. O que que você está vestindo? O que que você está usando? Aí, você responde, né? I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing. Aí, você está usando o que? Uma t-shirt. T-shirt. Camisa. Ou a shorts. Uma bermuda. Tá bom? Então, vamos começar com o nosso English Activity de hoje. Que está lá no nosso English Book. Aqui, ó. Então, pegue o seu English Book. Quem ainda não pegou, dá uma pausa no vídeo. E pegue lá o English Book. O que eu te fico esperando aqui. Pronto. Já pegaram? Very good. Então, vamos abrir o nosso English Book. Lá na página. Olhe no cronograma. Página 52. E página 53. O que que nós temos aqui? What are you wearing? Olha a pergunta que eu já tinha ensinado pra vocês, né? What are you wearing? O que que você está vestindo? E aqui nós temos o que? Nós temos parecido uma arara, né? Com várias roupas. Eu acho que isso aqui é um closet, né? Que é um closet. Então, olha só. Você vai responder. Não esqueçam que vocês têm que pegar o caderno também. Faz o cabeçalho no caderno. Escreva o English Activity. Né? E responda no caderno as suas perguntas aqui. Letra A. What do you see in the picture? What do you see in the picture? O que que vocês veem na imagem? O que a gente está vendo aqui na imagem? Hã? Isso aqui é uma resposta pessoal, né? Mas o que a gente pode falar. O que que nós vemos aqui? Nós vemos many clothes. Né? Várias roupas. Né? Letra B. Which clothing or shoes do you usually wear? Which clothing or shoes do you usually wear? Né? Então, qual o tipo de roupa? Qual o tipo de vestiário ou sapatos, né? Que você costuma, geralmente, usa? Então, você vai descrever. I usually wear. Eu costumo usar. Você vai descrever o tipo de roupa, né? E o calçado que você usa. Tá? Letra C. What happens to your clothes when they don't fit you anymore? O que que acontece com as suas roupas quando elas não cabem em você? Quando não dá mais em você. Quando você cresce, né? No meu caso, eu não cresço mais, né? Eu geralmente cresço assim, ó. Fico... Geralmente, eu, eu particularmente, quando as minhas roupas não dão mais em mim, quando eu tô muito gordinho, fofinho, eu procuro fazer uma dieta. O Tietchan faz uma dieta e a roupa volta a dar no Tietchan de novo, tá bom? Mas vocês não precisam. Vocês já são novinhos, jovens, né? Vocês estão crescendo, né? E o que que você faz quando a roupa não dá mais em você? Então, essa aqui é a página 52 e 53. Vamos passar pra outra página, não? Aqui, ó. Read and check. Vamos ler e marcar. Aqui, olha só. The campaign about. É uma campanha de donating food or donating clothes. É uma campanha pra doar comida ou doar roupas. Letra B. The donation can help other people, too. As doações podem ajudar outras pessoas a buy new clothes, comprar novas roupas, or be worn in the cold days, ou se aquecerem nos dias frios. Ficar aquecidas, agasalhadas nos dias frios. Vamos ver aqui. Your old clothes, your old clothes can be the new clothes for others. Suas roupas antigas, suas roupas velhas, né? Antigas podem ser novas roupas para outras pessoas. Ou seja, tem pessoas que não tem roupa, né? Roupa velha, roupa toda rasgada. E aquela roupa que não dá em você, né? Que você não usa mais, né? Teve uma manchinha, se bem que você não gostou, né? Então, essa roupa antiga que você não usa mais, pode servir de roupa nova para quem não tem. Tá bom? Your donations have to keep someone warm in cold days. Suas roupas doadas podem ajudar as pessoas, algumas pessoas, a se aquecerem nos dias frios. Então, olha só. Então, de acordo com a nossa campanha aqui, ó. A campanha é sobre o quê? Doar comida ou doar roupas? Very good. Doar roupas, né? Então, a gente vai marcar aqui, ó. Letra B. The donations can help other people too. As doações podem ajudar as pessoas a comprar novas roupas. Ou, se agasalharem, ficar, se aquecerem nos dias frios. The ordinary cold days. Se aquecerem nos dias frios. Right? Turn the page. Which picture of bats represents the sentence? Qual a melhor figura, qual dessas duas figuras, representa a frase aqui, ó. Essa frase. Sua roupa nova, sua roupa antiga, que você não usa mais, pode servir de roupas novas para outras pessoas. Quem é? Essa figura ou essa? Essa daqui a gente percebe que a menina, ó. Ela pegou ali do balde, né? Do balde dela, uma camisa e vestiu. Aqui, ó. Nós estamos vendo, ó. Esse sweater, esse sweater aqui, ó. Não deu mais no menino, no garoto. Ele cresceu, né? Ficou bem curtinho assim, ó. Ó. Aqui que ele fez, ele doou para uma criança menor e coube perfeitamente. Né? Então, qual é a que representa? Essa ou essa daqui? Marca um X aqui no primeiro quadradinho. Tá? Letra do... Ah, é. Número... Número 2. Cycle. Circule. Which picture of best represents the act for donation clothes? Que figura, qual dessas duas figuras representam uma ação de doação de roupas? Aqui, ela tá numa loja, ela tá doando roupa para uma loja? Não. Aqui, ó. Donations. Aqui, ó. Uma caixa cheia de roupas doadas, né? Qual é que representa a primeira ou o segundo quadradinho? Ou o segundo, né? Você vai circular. Circula. Tá? Letra B. Letra B. Which clothes are appropriate to be donated? Qual dessas roupas são apropriadas para doar? Será que essa roupa aqui, ó, tá toda manchada, furada, rasgada, ela é apropriada para doar para outras pessoas que precisam? Ou essa daqui, essa caixa com um monte de roupa nova. Roupa nova não, roupa em perfeita condições, né? Tudo bonitinho, ó. Lavadinho, arrumadinho. Qual é a melhor figura para doar? Qual é a melhor figura dessas duas aqui, ó? Essa ou essa? A primeira quadradinha, né? Então você vai circular o primeiro quadradinho. Right? Turn the page. Listen, repeat and point. Então, time to improve. Essa é a hora para você melhorar a sua pronúncia nos vocabulários, tá bom? Olha só, o teacher vai colocar. Aqui, ó. Se você tem um CD, se você tem como ouvir o CD em casa, você vai colocar o CD na faixa 21 e 22. Na primeira faixa, na 21, você vai só ouvir. Vai ouvir e acompanhar. Na segunda, na faixa 22, 22, você vai ouvir e vai apontar, né? Quais são os objetos, tá bom? Então vamos lá. After four, what are you wearing? Track 21. Repeat. Cap. Cap. Hat. Hat. Gloves. Gloves. Blouse. Blouse. Polo shirt. Polo shirt. Sweat shirt. Sweat shirt. Jacket. Jacket. Socks. Socks. Flip flops. Flip flops. Overalls. Overalls. Tights. Tights. Sweater. Sweater. Agora vamos identificar, tá? Track 22. Socks. Blouse. Sweat shirt. Gloves. Cap. Tights. 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 Flip flops. Hats. Polo shirt. Sweater. Overalls. Muito bem. Very good. Ok, guys? Então, essa foi a nossa English activity de hoje. Mas antes de terminar, o Titch vai deixar para vocês um pequeno vídeo, tá bom? Um pequeno vídeo para vocês treinarem o vocabulário sobre eyes closed, tá bom? Fiquem com o vídeo aí, que daqui a pouco a gente volta para dar o bye-bye, tá bom? Lightning platform. Por favor. What should I wear today? T-Shirt. T-Shirt. jeans jeans blouse blouse skirt skirt sweater pants 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 Dress Dress Cardigan Dress Cardigan Jacket Jacket Vest Vest Coat 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 Cap Cap Gloves 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 Hat 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 Scarf Scarf Boots 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 Coat Boots Coat 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 handbag What should I wear today? t-shirt t-shirt jeans jeans jacket jacket cap cap sneakers sneakers review blouse boots cap cardigan coat dress gloves handbag hat jacket jeans pants scarf shoes skirt sneakers sneakers sweater t-shirt vest e e aí gostaram do vídeo então aproveita esse vídeo essa aula fiquem treinando né ouvindo olhando as imagens figuras já juntamente com o livro né pra vocês aprenderem bastante ficarem ó ficarem bem top no vocabulário das clothes das roupas tá bom pra que quando a gente voltar dia 20 de julho a gente continue com a nossa competition tá bom guys não se esqueçam mande as fotos da atividade de vocês no whatsapp do t-shirt pro t-shirt da ao visto e o very good e também não se esqueçam de se inscrever no canal do teacher daniel do recanto o canal não é meu não o canal é nosso de toda a escola aí você vai ter a oportunidade também de ver as aulas de outras turmas do maternal do jardim do primeiro ano segundo terceiro quinto ano tá bom turminha um beijo pra vocês olha só fiquei morrendo de saudade e vejo vocês na próxima aula fique com deus e bye bye